Vamos lá! Let's go! Let's go! Let's go! Vamos lá! Control! Control! Adiante o joelho aí! Na perna deles ali! Isso! Vamos lá! Vamos lá! Isso! Boa aí! Desliz! 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 Control! Control! Desliz! Boa! Isso! Boa! 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 Ferreira! Boa! 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 Vamos lá! Vamos lá! Boa! 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 Ah! 20 segundos! 20 segundos! 20 segundos! 20 segundos! 100 segundos! 10 segundos! 10 segundos! Coloca! Agora a volta! Vamos! Vamos! Aê, rapaz, tá pesado aí? Boa! Pesado aí, Jadinho, pesado aí, Jadinho. Boa! Boa! Pesado aí, Jadinho, pô! Pesado aí, Jadinho, pássaro, 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 pássaro. Pássaro, 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 páss Orientante! Importante! Ficou! Ficou, bem, bom... Ficou, cara! Rebado, Tim! Ficou! Ficou! Ficou, joga! Travou, joga! Coi tchau, joga! Ficou, joga... Esse é o primeiro! Sim! Sim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Começam a ir para a esquerda! Começam a sua esquerda! Começam a sua esquerda! Llegante to your left! Make your grip, make your pass! Make your grab, pass left! Watch your grab pass left! There you go! It's open, it's open, it's open! Guard's open! There we go! Make the grip right there! Yeah! Yep! Believe it! Believe it! Believe it, bro! Let's go! You got it! Go! Use your leg! Use your leg and get out of position! Você tá fazendo o time? Daddy! Vocês estão me ouvindo? Mas você vai! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, mano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E é feita! É feita! É feita! É open. Head up, head up. Ele está pressando aí, porra. Descer, head up. Ele está pressando aí, porra. Descer, head up. Ele está pressando. Ele está pressando. Passa ele. Não está fechado. Passa ele. Passa ele. Vai, vai. Passa ele. 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 Passa ele.